Oh Rita, volta de gravada Volta Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita, que eu retiro a queixa Que merda, hein? Oh meu bom, ei! Sai, Lazaren! Ei! Ei! Peraí, eu vou tentar uma carona aqui, rapaziada, deixa o like, já começamos nesse ritmo Pra quem tá lembrado desse boneco aqui, é o Luciano Huck de Cueca Box Me ajuda aí, meu bom! Oh meu bom! Por favor, meu bom! Ah! Marcelo! Oh Marcelo! Oh Marcelo! Marcelo! É o Marcelo? É não, não, não Oh Marcelo! Oh Marcelo! Mano, eu fiquei me segurando pra não largar uma cueca box na cara dele molhada Mãe, um chute nas costas dele ali, já derrubava, já tava de moto Oh Marcelo! Pô, pior que eu enchi o saco que ele já vazou, tá? A nossa meta aqui, pra quem é que comprou o último vídeo, eu acho que o Luciano Huck Ele faleceu e ficou aqui no hospital Hoje a gente vai tentar pegar um carro aqui pra ir pra cidade Pra dar uma vida nova pro Luciano Huck Que loucura bicho, o Calderon faliu né mano, agora eu tô aí O personagem que eu inventei meu irmão, Luciano Huck de Cueca Vou ficar tentando seduzir alguém que passar aqui Será que alguém vai parar pro Luciano Huck de samba canção? Ninguém para meu irmão, todo mundo passa Pô, velho, como é que os caras não param pra uma cena dessa aqui meu irmão Luciano Huck de chora, tem rebolho Ei, alguém dá carona Olha que coisa linda ver o Luciano Huck dançar, que lindo Chega! Tá miséria, um helicóptero lá de descendo meu irmão Sabe que é o helicóptero da Rede Globo? É o helicóptero do Lata Velha que tá chegando Ele vai pousar ali, vamos tentar roubar um helicóptero Se eu roubar esse helicóptero vai ser o roubo do ano, cara Vou tentar roubar o helicóptero da polícia meu irmão Vambora Nunca tentem parar o Luciano da Cueca Box preta Porque ele é imparável Gente, a equipe do Calderon do Huck já chegou É incrível, bicho Já chegaram aqui Nossa, minha imitação de Luciano Huck é horrível Até se imitar o Faustão Às 8h27, bicho, você vai ver O pai da Renatinha desceu do helicóptero aqui, bicho Parece que são os artistas da dança dos famosos Porque teve briga ali, ó Teve treta no gueto ali, meu irmão Desceram a camassada de pau E o Roginaldo Caneira de bicho pau ali Já vai ali Desceram o helicóptero aqui Vamos dar uma cheira Será que dá? Não vamos deixar de sonhar, né, meu irmão? Será que dá pra nós tentar? Vai esse avião, cara? Então, viagem de avião Eita, deixaram aberto Deixaram aberto, meu irmão Deram sopa Deram mole Deram mole, meu irmão Deram mole, meu irmão Os caras deram mole demais, meu irmão Ele atira, ele atira Desceram aberto, meu irmão Desceram aberto, o Luciano O Hulk já pegou O avião por lá Desceram aberto E lá vai o man O Luciano O Hulk já tá de helicóptero Roubou o helicóptero É da polícia Isso aí Desceram aberto Desceram aberto, meu irmão É o helicóptero O maluco Roubou também E deixou ali Mas não é roubado, não É porque a gente é da equipe Do Luciano O Hulk Já estamos sobrevoando O Lata Velha Vai invadir agora Uma cidade aí, ó Mano, eu vou descer Alguma Alguma favela aqui por perto E vou falar que eu sou o Luciano O Hulk Tá, eu vou tentar Olha lá, olha lá Mano, tá bombando aqui, mano Tá bombando aqui Os caras não estão sem entender nada Peguei o helicóptero do cara aqui, velho Olha lá, o cara de braço cruzado Do nada vem o helicóptero Da rede bandeirantes Tá sobrevoando Tô aprendendo a pilotar o helicóptero ainda Vou dar o rasante, vou dar o rasante Vou levar a samba canção dos malucos Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Meu Deus Vai dar merda Vai dar em braço Comandante Ele quase já matou os caras ali Foi dar o rasante e passou Comandante Agora é delicado, tá? Já vai pra lá com em braço Agora é delicado, tá? Tá sobrevoando ali o helicóptero águia Vamos ver se tem alguém aqui Agora que começa a ficar delicado Luciano do Hulk A bordo do helicóptero da Globo Já tá por ali Tem alguém? Tem alguém? Tem um cara ali Tem um cara ali Tem um cara ali Tá, vou tentar desenrolar com ele Vou tentar desenrolar com ele Vou tentar vender isso aqui, mano Vamos ver se os caras me dão um armamento Nesse helicóptero aqui, cara Qualquer coisa depois eu já Tá, miséria Que pouso foi esse? Que pouso foi esse? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Opa Não pousei Foi só um pouso Foi só um pouso ali Uma coisa básica Tá entendendo? Então, meu bom Prazer Meu nome é Luciano Huck Da Cueca Box Samba Canção Querendo lockpick aí Lockpick Lockpick eu não quero Se você falar pra mim Que você tem uma quadrada De rasgabuxo aí Eu compro Irmão, é com nós mesmo Você tá falando com o certo, cara Gostei de vocês, tá? Chega aí Eu sou o Luciano Huck Pra quem não sabe aqui Cheguei de helicóptero agora Ô, Ruivão Quanto tá pra ele Se eu não cheguei de helicóptero? Fala pra ele Conta o papo pra ele Vocês viram? Eu desci com uma fênix De helicóptero Não foi, Ruivão? De helicóptero desse aqui em casa Eu sou o Luciano Huck Tô rica! Joguei de qualquer jeito aí, mano Tá ligado? Quanto você quer? 120? É Ih, é preço de banana pra mim, mano Ih, caralho Quer quantos? Quer a cara também? Tá querendo o quê? Tem, vocês têm um soldado Pra me vender? Um soldado particular Pra andar na minha garupa? Tem, tem eu Tem você? Então chega aí, chega aí Vamos negociar os valores Tem três, tem três, fatur Tem três? Tá 120 mil Deixa eu ver quanto que eu tenho no banco aqui Quantos milhões? Cara, eu tenho 30 mil só, velho Que merda, hein? Cara, tô com 30 milhõezinhos no banco, tá ligado? Como é que nós faz? Você aceita a Pix ou você aceita só em... Não, pô, manda no Pix aí mesmo E quantos que dá 30 milhões? 30 mil reais de reais? Quantas armas mais ou menos dá? Ah, é bastante, mano E uma quadradinha dessa aqui? Quadradinha dessa aqui, quanto que tá? Faz jutinha? Faz jutinha, não é fecha 100 30, 30 eu faço Ah, não Tô só, irmão Tô só Bó, abre de merda? Não, 30, 30, 30, 30, 30, pô Ô, por favor aí, meu bom Luciano Huck aqui, pô Tô tentando gravar uma pegadinha aqui Libera uma quadradinha na minha mão aí, pô Tô tentando gravar Incrível, bicho Tá suave, mano Ah, por favor Libera uma quadradinha aí, meu irmão Pra você é preso de cachaça, pô Ele só tem 30 mil, você não entendeu ainda, cara? E eu tenho um helicóptero aí, meu irmão Sucatei aí, ele vende, pô Aham, tá suave, tá suave Eu tenho um helicóptero, pô Tá suave Eu posso transformar essa lata vela em um carro novo, pô Vamos ver se nós conseguimos tirar esse helicóptero daqui agora, velho Será que sai daqui, meu irmão? Opa Ah, pera que é... Bora ver, bora ver A galera que é meu, pô Calma, calma, calma É você dirigir, não Vou te dar uma missão aí, ô Ô Ruivão Hulk Cara, você é dono daquele morro ali? Ou você só trabalha? Ou você é zé orelha no morro ali? Não, não desce não, desce não Pelo amor de Deus Vai quebrar não Tá quebrando não Pode levantar Pode levantar Confia, confia Vai, 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 vai Edson Acelera, Edson Ela tá velha mesmo Acelera, Edson Vamos, Edson Acelera, pô Boa Joga lá, joga lá, joga lá Joga ali pra frente ali Mais ou menos onde eu achei esse helicóptero lá Vou fazer uma negociação pra receber o dinheiro Se eles quiserem o helicóptero de volta Eles vão ter que me pagar uma boa quantidade, entendeu? Calma aí, Luciano Calma aí Ih Agora quebrou Não, não, não O que você fez, cara? Você tá apertando os botão aí Ah Meu Deus Agora quebrou, Luciano Tá, o cara falou pra me chegar ali Eu acho que ele vai me arrumar uma quadradinha, mano Eita, o cara tem um Porsche, mano Então você já tá cheio da grana aí, meu bom Isso aqui é uma Porsche, uma Porsche carreira, pô Porsche carreira GT É uma coisa mais avançada, pô É nada, pô Chega aí O que você vai arrumar pra mim? Vai ter um material mortífero aí pra soltar na minha mão, pô? Ah, é um kit mecânico? De reparo? É Ah, mas aí você fez a boa A equipe do Lata Velha já chegou aqui pra fazer a boa Nossa, você... Ah, que lindo! Obrigado, cara! Muito obrigado! É nóis, Luciano Obrigado, tá? Muito obrigado, Luciano Muito obrigado aí Ô, meu bom Antes de eu botar minha cueca box pra dentro desse helicóptero aqui Não tem como eu fazer uma pergunta aqui um pouco mais ousada pra você? Faz aí Você sabe que eu sou um cara assim que eu... Você vê, me influiço Eu tenho um helicóptero Tenho cinco aeronaves em casa Tenho dois jatinhos Tenho uma mansão incrível É... E o que que acontece? Só que tá faltando empoderamento pra mim... Pra mim poder fazer uma brincadeira, tá ligado? Eu tenho tudo isso, mas eu não tenho segurança Não tenho nada Eu quero... Eu queria ter posse de uma arma de fogo Uma arma de fogo? Exatamente Te deu uma cueca box autografada Tem como você soltar uma coisinha pra mim aí? Tem, pô O cara vai me dar, rapaz Boa, essa fajuta ainda dá pra fazer uma brincadeirinha? Porra, se dá Que eu tenho umas contas pra cobrar aí com o Sidney... O Sidney Caminhoneiro, meu irmão O Sidney Caminhoneiro, ele tá me devendo... Eu vendi pra ele uma muda de cueca box Ah, esse daí é caloteiro Uma muda de cueca box autografada Ele não me pagou até agora, meu irmão Boa, meu bom É isso, valeu, meu bom Vou sempre lembrar de você, tá? Vou sempre lembrar você É nóis, mano Tamo junto Valeu Que lindo Vambora, cafão Vambora Tá, agora vamos voltar naquele lugar onde eu roubei o helicóptero Vamos fazer uma negociação com o Sidney Caminhoneiro Ele mesmo Sidney Bafo de cozido de raposa Aqui, aqui mesmo, aqui mesmo Já me dá embaixo, descobrindo a tia habita Voltou lá Voltou no local onde a infração foi cometida Pra ver o que que tá acontecendo Já quer imagens lá, comandante Não perde as imagens Já volta pra lá, meu bom Comandante Hamilton é o melhor Porque não perde imagens Agora ele vai Ele vai tentar uma breve comunicação verbal aqui com a galera Tamo voltando Eu não sei se o helicóptero era da polícia que veio atender algum chamado aqui Ou se era realmente dessa galera Se for, talvez nós vai arrumar encrenca aqui, meu irmão Caraca, sabe aquele pouso aqui, mano? Vou usar até pouso Eu quero ver depois pra sair, meu irmão É, nesse pátio aqui abandonado, cara Tá perfeito, cara Ai Nossa, que bagulho difícil de pilotar, mano Tá ligado o quanto que é difícil pilotar um helicóptero? Calma, vou deixar ele bonitinho aqui Do ladinho Não, 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 não Não, não Fumaçou, fumaçou Nossa, perfeito Pilotagem perfeita Agora é incrível, bicho Vamos chegar pra ver como é que tá a situação ali, tá? Loucura, loucura, bicho Mcdouble E aí Oi Mcdouble Incrível, bicho Essa aeronave aqui Você pegou o helicóptero? É, meu amigo aí tá aí dentro, aí, pô Calma aí, calma aí Vamos só conversar aqui O que você pegou o helicóptero, cara? Eu não peguei, cara Quem que pegou, então? Chega aí Você conhece aquele cara de cabelo vermelho lá do morro da... Da parte lateral ali? Fala, fala favela Eu não sei Aquela favela que sobe o morro lá, cara A primeira favela aqui virando a curva na direita Eles andam com a mochila do... Deixa eu ver Acho que é da B... É o cara de cabelo vermelho que usa uma máscara preta, mano Da Colômbia, né? Eu quero matar esse cara, velho Não consigo usar minha arma, cara O cara vai levar meu helicóptero Entrei, entrei Vamos conversar lá no gueto Vamos conversar lá no gueto Calma, 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 calma Fala Eu fui ver se eu achava ele no Instagram Espera aí Tá, entra aí A gente conversa melhor lá no gueto, cara É incrível, bicho A capacidade desse helicóptero aqui Fazer voos 360 A gente ia levar ele pro lata velha A gente ia reformar ele É incrível, bicho O que? Não conseguiram desmontar? Não, não, bicho Sou Luciano Huck, pô Tenho mais sete jato em casa Pra parar de imitar o Luciano Huck Mas quem rola aquele helicóptero aqui? Não tá nada a ver, meu irmão Não, isso aí foi nada, pô Sabe o que aconteceu? Eu posso contar a verdade? Ok, contei Você quer que eu fale a verdade? Eu vou falar a verdade aqui pra você Fala a verdade Você quer a verdade ou você quer a verdade maleável? Você quer a verdade pura ou a verdade maleável? Pula, pura Pura, verdade pura ou maleável? Mais pelo começo A história é longa ou você quer a história curta? Longa, vai, fala aí Você quer a história contada em detalhes ou a história rápida? Detalhes Você quer a história sendo resumida ou a história desde o começo do princípio? Desde o começo do princípio Você quer que eu conte toda a verdade ou só apenas uma parte pra você já entender de uma vez? Vai logo Tá, vou começar, então Eu tava passando por aqui Logo olhei aqui e tentei conversar com a galera ali Quando eu olho pra cima do prédio aqui eu vejo esse helicóptero Cara, a minha curiosidade Sabe aquela mão boba de criança de dois anos descobrindo o mundo? Sabe aquela mão boba de que pega um Lego e começa a querer montar lojinha? Eu peguei Eu peguei Quando eu vi o bagulho deu partida sózinho e começou a voar Falo comigo mesmo como é que eu paro, como é que eu paro, como é que eu paro Quando eu vi, me dei conta Quando eu me dei conta Eu já tava, já tinha dado um 360 no ar Tinha feito que nem aquela música do xamã Então viajo de avião, mó princesa, mó princesa Quando eu vejo eu caio Não, pera, quando eu vejo eu caio na favela lá do colombiano lá, mano Só que o colombiano, ele foi gente boa Ele arrumou o helicóptero em mim e falou Vai, segue o ritmo Eles são gente boa Não quero que vocês arrumem uma briga aqui não Porque os caras tão aqui no meu coração já, tá ligado? Mas aí deu nisso, tá ligado? Peguei e voltei Falei, vou devolver Vou devolver porque não é meu Eu não sou de pegar coisa dos outros Tô liberado? Por que você tá dando risada, cara? Eu contei tudo Cheguei, cheguei Tô engraçado, mano Mano, eu só queria ser amigo de vocês, cara Tá ligado? Por que que ele pegou a porta do helicóptero? Você... E morreu Não interessa por que que eu peguei a porcaria do helicóptero O helicóptero é meu Eu sou o Luciano Huck Eu faço o que eu quero Não nada O cara era gente boa, mano Mano, vai vir os caras do gueto atrás de mim aí, cara Os caras vai vir atrás de mim aí, meu irmão Os caras do gueto já tão louco É porque eu sou o Luciano Huck, cara Mano, coitado Os caras eram mó gente boa, mano O cara deu risada, velho Os amigos dele vão chegar aí, meu irmão Pode dar ruim Porque os amigos dele podem chegar aí, mano O negócio é eu tentar esconder o corpo Não tenho corda, será? Não tenho corda A única coisa que eu tenho na mão é uma arma, velho Mano, eu fiquei com dó do cara, velho Não era pra mim ter matado o cara, velho O cara era gente boa O que eu vou ver Nos comentários hoje vai ser O Rafão não sabe gerar Paulinho é louco Sabe conversar O Rafão só atira que nem um maluco E tá vindo primeiro ali, ó Os abdaibas, os comandantes de servidor Começou ali Luciano Huck Incrível, bicho Mano, esse cara se comunicou por fora Porque ele tá morto E o cara tá sabendo da ação E tá vindo aí, ó O cara tá vindo querendo me matar aí, meu irmão Agora lascou, meu irmão Randola do cara Outro foi, outro foi, outro foi Tá chegando outro helicóptero aí, menor É a polícia É só a chacina do Luciano Huck Que incrível, bicho Luciano Huck tá destruindo a... Matando geral sem o mínimo de RP Isso não é RP, tá, Rafão? Isso não é RP Que que você tá fazendo, Luciano? Ai! Nossa, que lixo você, hein Saber nem trocar tiro Perdido o Rolas, cara Baixou a adrenalina Começou a baixar a pressão, meu irmão Cadê meu copo de água? Baixou a pressão, cara Pô, perdi no Rolas, mano Mas não teve o mínimo de RP esse vídeo Foi só matar todo mundo Tá suave, tá suave, tá suave Vamos ver, vamos ver Pega o ID Pega o ID Sobe o suporte E pede pra banir Sim, sim Vou pedir pra banir O que que é isso? Joga ele no chão aí Se que vai dar pra ter Já peguei o ID já Era ele? Era ele, cara Eu peguei já Calma, boa E já era Agora é só fazer outro white list E invadir outra cidade Com o Luciano Huck de samba canção Ai, meu Deus do céu Que vídeo de maluco Que não teve nada a ver Deixa o like Me segue no Instagram lá ArrobaRafãoTV lá E tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau